Um jovem prodígio de 7 anos pula o jardim de infância e vai direto para o ensino médio, onde seu visual nerd chama muita atenção das garotas, algo que definitivamente ele achava irritante. Esse é Sheldon Cooper e ele está acompanhado de sua mãe Mary. Ela tem medo de que seu pequeno sofra bullying, então diz que caso alguém o incomode, é para dizer que seu pai é o treinador de futebol e seu irmão é um dos jogadores. Assim que se acomoda em sua mesa, Sheldon começa a dedurar seus colegas, falando sobre as vestimentas inadequadas e os cortes de cabelos que vão contra as regras da escola. Seu irmão mais velho que estuda na mesma sala fica muito envergonhado. A professora tenta acalmá-lo e fazê-lo prestar atenção na aula, mas o garoto também diz que ela não está cumprindo as normas da escola, pois deixou seu bigode crescer de forma bem evidente. No fim das aulas, todos os educadores vão até o diretor reclamar de Sheldon. A professora de matemática diz que o menino questionou seu diploma, a acusando de não ter a formação necessária para dar aulas. Outro professor diz que Sheldon tentou tirá-lo de sua própria sala para que pudesse ensinar ele mesmo. Em seu primeiro dia na escola, o pequeno prodígio conseguiu irritar todo mundo, os fazendo querer expulsá-lo. Em casa, o pai conversa com o filho e alerta que se quiser ficar na escola, terá que parar de apontar os defeitos das pessoas. Apesar de seu QI alto, Sheldon tem uma inteligência emocional muito baixa, o deixando confuso com algumas interações e expressões sentimentais. No intervalo da escola, todos olham para Sheldon, o veem sozinho e pensam que ele é um menino solitário. Até seus pais ficam muito preocupados ao o verem tão distante dos outros alunos. Mas na verdade, o jovem Sheldon não é solitário. Apenas gosta de ficar sozinho, explorando as maravilhas do universo usando o seu cérebro, como a força gravitacional na superfície de um buraco negro. Em casa, Mary fala sobre Sheldon com Missy e a garota age de forma mal criada. Porém, tudo isso não passa de ciúmes. Ela não consegue entender como o irmão é tão bom em matemática enquanto ele é tão mal. Sheldon vai até a biblioteca para procurar um livro que ensine como fazer amigos. Ele quer fazer isso para deixar sua mãe mais tranquila, mostrando que não é um garoto solitário. A bibliotecária lhe entrega um livro para ajudá-lo, que diz que elogiar alguém é o primeiro passo de uma amizade. No dia seguinte, ele se encontra com uma colega de classe e faz um elogio bem estranho a ela, a deixando bem chateada. O livro também diz que é outra forma de se conseguir amigos, praticando um hobby ou atividade em grupo. Sheldon vai até alguns jogadores de basquete e tenta marcar de jogarem mais tarde, mas os garotos mais velhos recusam. À noite, o menino fica indignado por não ter conseguido nenhum amigo usando o livro. Então sua irmã sugere sarcasticamente que vá atrás de outras pessoas que também o pegaram para ler, pois assim como ele, elas também não têm amigos. No dia seguinte, Sheldon vai atrás de cada um deles, mas descobre que todos da lista eram adultos emocionalmente perturbados. Decepcionado, ele volta para a biblioteca para devolver o livro e conhece um garoto chamado Tam, que está atrás da mesma coisa que Sheldon. Os dois se tornam amigos e compartilham vários interesses estranhos em comum, como construir explosivos atômicos e foguetes. Quando Mary descobre que o filho fez uma amizade, fica muito feliz e comemora alegremente com seu marido George. Sheldon convida Tam para jantar, e o pai fica emocionado ao saber que o menino era um vietnamita, pois esteve no Vietnã e lutou na guerra de lá. Estranhamente, ele pergunta se o nome da mãe do menino era Shin Lee, mas Tam responde que não, deixando George aliviado. Depois do jantar, Sheldon leva o amigo para a garagem, onde planejam um projeto de foguete. De repente, o FBI bate na porta procurando um extremista chamado Sheldon, que aparentemente andou tentando encomendar urânio. Os pais do menino convidam os agentes para entrar e explicar que se trata de um jovem de 7 anos inocente fazendo travessuras, mas assim que entram, são recebidos por um pequeno foguete desgovernado. Na missa de domingo, Sheldon contradiz o padre na frente de todos, pois acha que Deus não existe. O padre diz que muitos cientistas acreditam em sua existência, como Newton, Einstein e até Darwin. O garoto consegue refutar o reverendo, mas ele disfarça e continua à missa. Em casa, Mary está inquieta, então conta para os filhos que George sofreu um ataque cardíaco e foi parar no hospital. Para poder acompanhar o marido, ela chamou sua mãe para cuidar dos dois irmãos. Sheldon então tenta ligar para o banco e hipotecar a casa, mas felizmente, sua mãe chega bem a tempo de impedi-lo. Uma noite, ele estava com muita dor de estômago, então Mary o levou para o hospital. No consultório, Sheldon encontrou um computador e conseguiu utilizá-lo para terminar suas pesquisas. Se você chegou até aqui, comente a Hash Sheldon. Assim vou saber até onde você está comigo na história. Sheldon logo arrumou um jeito de enviar os resultados do seu projeto para o agente que o humilhou na escola. Depois de dez dias, ele ainda espera ansiosamente uma carta do funcionário da NASA com no mínimo um pedido de desculpas. Mas ela nunca chega. Seu pai já não o aguenta vê-lo tão triste, então decide levá-lo até a NASA. Sheldon mal consegue acreditar e fica extremamente feliz. A família toda o acompanha, mas ficam mais de duas horas esperando para falar com o tal agente. George exige que pelo menos seu filho entre e a recepcionista permite. Sheldon mostra toda a sua teoria e explica seu projeto para o funcionário, que não consegue acreditar que uma criança de apenas sete anos consiga ser tão inteligente. Enquanto isso, seus irmãos estão lá fora entediados e pedem para ir embora. Connie fala para esperar e continuar o apoiando, pois um dia alguém iria escrever um livro sobre o Sheldon e não seria legal eles serem retratados como os irmãos que não o apoiaram. O garoto finalmente termina sua apresentação e recebe um merecido pedido de desculpas do agente, o deixando muito feliz, pois era isso que queria desde o início. Antes de ir embora, Sheldon afirma que aquele seria um marco para a indústria espacial. A caminho de casa, ele agradece seu pai e sua mãe diz que está muito orgulhosa dele. Nessa cena, podemos ver o quanto Sheldon recebe toda a atenção dos pais, o que acaba deixando os irmãos um pouco de lado. Sheldon realmente tinha razão e a sua teoria foi muito importante para a indústria espacial. Anos mais tarde, ela foi validada e usada em lançamentos de foguetes por ninguém menos que Elon Musk. Um dia, sua avó prepara o seu famoso e suculento bife, recebendo elogios de todos da família. George brinca dizendo que só casou com Mary por causa do bife da mãe dela. Connie manda ele pegar papel e caneta, pois estava prestes a revelar a receita secreta que faz o prato ser tão bom. George estava esperando esse momento há muito tempo, mas assim que recebe o papel, percebe que foi enganado. Ele fica furioso e diz que durante os últimos teinanos, trabalhou duro para dar tudo do bom e do melhor para sua família, mas ainda assim, Connie o tratava como um estranho. Por causa desse assunto, Mary e George brigam no quarto e Missy escuta toda a discussão. Porém, a mãe percebe que alguém está ouvindo e vai ver quem é. A menina corre para o quarto e bate na porta de Junior, o fazendo sair e levar a culpa. No dia seguinte, George estava sentado na varanda bem triste com tudo o que estava acontecendo. Connie chega e o entrega a verdadeira receita como um pedido de desculpas. O pai fica feliz e os dois fazem as pazes, mas o que George não sabe é que Connie não escreveu corretamente. George prepara a receita e passa 14 horas cozinhando, mas acaba descobrindo que foi enganado novamente. Ele fica furioso e confronta a sogra, mas Mary aparece bem na hora para defendê-la. O casal briga novamente e dessa vez ameaçam se divorciar, o que preocupa bastante os filhos. Mais tarde, os três fazem uma reunião de emergência para tentar resolver a crise. Junior sugere entrar na casa da avó e furtar a receita. Nesse momento, sua irmã faz um barulho de trenzinho, despertando uma memória de Sheldon de quando era bebê e estava sendo alimentado por sua avó. Enquanto colocava a comida na boca do neto, ela revelou a receita do bife, pois achava que ele nunca se lembraria, afinal, era apenas um bebê. Sheldon reúne a família e diz que vai revelar o segredo da receita da avó. Ela não acreditava que o menino pudesse se lembrar até que ele começa a falar o passo a passo. Ela o manda parar e diz que vai dar a receita para George, mas o pai nem se importa mais com isso. O que ele quer de verdade é que ela pare de o tratar como se fosse um estranho. Connie confessa o porquê o trata assim. Ela nunca pensou que ele fosse bom o suficiente para sua filha, pois na época que o casal se conheceu, George era um rebelde sem dinheiro. Ele entende o lado dela, mas diz que sempre amou Mary e faria de tudo por ela. Os dois fazem as pazes de verdade dessa vez, apaziguando os conflitos da família. Após a avó sair, George obriga Sheldon a revelar a receita, mostrando que sua memória fotográfica é extremamente precisa. Uma noite, Mary e George estão na cama se preparando para dormir e conversam sobre Sheldon. Ela fala que o pai deveria passar mais tempo com o menino, mas George argumenta que os dois não têm muito em comum. Enquanto Sheldon gosta de ciências, ele prefere esportes. Mary o convence a tentar se aproximar mesmo assim. Então, no dia seguinte, o pai vai até o filho e o chama para saírem no fim de semana para assistirem o lançamento do ônibus espacial. Apesar de concordarem em UR, Sheldon queria mesmo era estar dentro do foguete, pois assim poderia ir embora desse planeta. No dia do lançamento, George acorda bem cedo e vai ao quarto do filho, mas não o encontra lá. Ele e a mãe o procuram por toda a casa, mas assim que vão para fora, percebem que ele já está pronto e arrumado esperando ao lado do carro. A caminho do hotel, eles conversam sobre o gato de Schrödinger, mas parece que nem George e nem Junior sabiam do que ele estava falando. Quando chegam na hospedagem, começa a chover e o pai pede desculpas para Sheldon, pois não conseguirão ver o lançamento com o tempo assim. Com medo que o filho fique triste, George começa a falar sobre o assunto favorito dele, como acontecem os raios. Sheldon percebe o porquê o pai estava fazendo isso e fica ainda mais feliz. Apesar de não ter visto o ônibus espacial decolando, para ele essa foi a melhor viagem de toda a sua vida, mas se arrepende de nunca ter dito isso para o pai enquanto ainda era vivo. E esse foi o recap dos primeiros episódios da série Jovem Sheldon, que conta a história de origem de Sheldon Cooper, um personagem de The Big Bang Theory. Ambas as séries estão disponíveis na Alcabio Max. Minha nota para ela, 9 de 10, apesar de ser muito boa, ela não tem a dinâmica da original, mas nem deveria ter, senão mudaria toda a história de The Big Bang Theory. Comente sua nota também e diga o que achou. Caso tenha gostado desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela. Vou estar te esperando lá, beleza? Tchau.